Música Ai que vontade de ir pra praia Já passou Música 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 E fala galera, beleza? Canal Oche Frey na área com o nosso 17º episódio Do FarmSumBlox 2017 Vamos aqui com a nossa FH 540 Aqui, fazendo nossa Coleta de soja Aqui Lembrando galera, vocês vão inscrito no canal Se inscreva e deixa aquele like Marotão Pra fortalecer o canal cada dia mais Vambora aqui com essa FH E partiu Vambora Nossa coletadeira Eu já levei ela lá e hoje eu estou sem funcionários Funcionários hoje estão de férias aí Pegaram fonga hoje E como vocês podem ver Nossa soja aqui tem tudo Quase tudo seco E eu preciso estar comprando outra coletadeira E vou estar comprando outra aqui uns dias aí Pra ajudar nós Vou comprar aí uma maior do dobro Vou comprar uma gigante Agora deixa eu comprar uma A tipo Da NASA Eu vou comprar uma da NASA Dessa vez aqui Uma grandona mesmo Eu vou vender essa daqui E ficar só com essa Com aquela lado aí Né velho Então pelo menos já Alivia bastante a nossa parte Chegando aqui Chegando aqui Vamos colher essa arinha Aqui Vou achar a vasona Estou sem bazuqueiro hoje Vai fazer Faz parte Vou deixar a nossa Essa gasona Mais ou menos Nesse eroma Por ou menos Não tem problema Não tem problema Vamos aqui Vai ligar a bichona aqui Partiu no nosso No nosso sojeiro Aqui Soja mano Vamos na tranquilidade Aqui Né Nossa Somos suave Aquele sojinho seco Pra ver se aí Pelo menos Rende uns 300 sacos Aí velho Pelo menos uns 300 sacos Sojinho aqui Nessa vez Para poder comprar Os nossos maquinários Vamos de boinha Só caminhada Da suave Vamos aí galera Falando aí Que eu vou voltar Com a FSP Já estou preparando O pequezinho Do mod Tudo de boa E queria agradecer Mesmo pelos 600 inscritos Também Que Consegui aí Nesses dias Vai ser 600 inscritos Tá bom Sempre compartilhando Nossos vídeos Galera Pra vocês Tá ajudando Nós A chorar no defeito Vamos de boa Vai render Tá bom Vai render Não vai estar ruim Não Vamos virar aqui Vamos virar aqui Essa marca Complicada Complicada Eu já vou vender Ela e dar um banho Nela Tipo maroto Não Dar um banho Maroto Nela Mas Tá comprando A bichona Lá Vou colocar Ela venda Se estiver interessado Deixa eu já Comprar Bichos Aí Tá dando Esses bugs Pra mim Aqui no EPS 17 Não sei se é Aí ó Fica verde A área De repente Mas Isso é de Google Né Fazer Aqui Né Só Não sei Que esse Então É A dos melhores Não Só estão A 1.60 Só 1.5 8GB Inteirinho De HD Né Seja meio Fraca Aqui Do meu lado Aqui Vamos Aqui Só no Suavizite 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 Opa Aré Aré Aqui E Ela passa No limite Aqui Né Será que Vai dar Uma carreira Suavizite Suavizite É Bem provável Que não Vai dar Muita coisa Acho que Não Esse aqui Tá meio Fraco Do canto Aqui Em cima Se quiser Replantar Ele Cada Chuva Dá Uma Estragada Né Mas Vamos Ver Que Dá Nesse Daqui De cima Aqui Esperando Que Outras Areias Estejam Bem Mais Boas Que Essa Mas Vamos Ver Tudo Pode Melhorar O Nosso Critério Né Mas Vamos Aqui Vamos Aqui Com Nossa Felicidade Toda Aqui Essa Moral Toda Máquina Ainda Tá 51% Fazer Uma Beirada Ali Descer Naquela Ponta De lá Aqui Aparece Esses Bagulhos Verdes Como Se fosse Grama Aqui Olha Eu pensei Que apareceu Só Para mim Mas Aparece No Víde Para Caramba Também Tá Super Chico Isso É Bogo Tá Tento Olha Que Porra É Essa Vamos Fazer A beiradinha Aqui No Canto A Vai Descer Por Lá E Fazer O Dilar Também Pelo Menos Já Fica Mais Suave Né Vé Fica Mais Ó Tipo Chave Né Vé Fica Mais Galera Eu vou Tá Tentando Gravar O GTA 5 Aí Uns Três Dias Já Vé Tendo Gravar Um Víde GTA 5 Tá Bugando Toda Hora E Eu Vou Trazer O Automato Vogue Aí Olha Que Legal Sojinha Verde Aqui No Canto Nem Secou Ainda Faz Parte Do Show Isso Dei Né Essa Parte Do Show Ó Sojinha Aqui Já Chegou No Vibra Aqui Vé Chegou No Vibra Aqui Da Máquina Já Ainda Vai Chegar Mais Vamos 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 Sem Perder As Esperanças Aqui Né Agora Vamos Pô Nosso Rumo A 700 Escript Né Vé Chega Ainda 700 Escript Né Chega Final Desse Mês Né Se der Aquela Força De Compartilhar Pra Galera Aí Chegar Né 700 Escript Né Chegar Ser Uma Benção Né Vé Vamos Nessa Colheita Aqui Pós FAB A Nossa MF Andar Rézinha De Pronto Forma Baixar De novo Até que vai render Bastante Aqui Ó Vai dar uma spray maquinada Com essa área Aqui Pare Mais Grande Mas É Tá bom Não Vamos Aqui Eu já vou estar despejando aqui na nossa carreta Galera Nem Chego Tudo Vou estar despejando aqui já Porque O seguinte Vai dar pra nós virar Chegar lá Eita Eita Cusão Já vai ver um tempo Aqui Despejando aqui Descarregando de certa forma dela é grande, não dá para encostar muito então galera, o vídeo de hoje é esse aqui nossa primeira colheita de soja aqui no início aqui da nossa colheita de soja abrindo, se inscreva no canal, se inscreva se gostou deixa aquele like maroto e compartilhe para a galera e deixa aquele comentário tipo como, tipo foda, tá ligado? então é nóis, falou, tamo junto, até mais